Bom, a física, ela te permite observar o mundo de uma forma um pouco mais sistêmica, com um pouco mais de detalhes e aprofundamento. Você é capaz de conseguir olhar o mundo de forma um pouco mais cética? Bom, a física é uma ciência, né? Que estuda as relações entre matéria e energia, as propriedades da matéria, as leis que regem as relações entre matéria e energia. Pensar em física é pensar em uma área extremamente abrangente, que mistura um monte de outras ciências, matemática, química, ciência dos materiais, muitas vezes biologia, geologia, enfim, né? Estamos falando de uma área extremamente ampla e com um potencial de aprendizado, desenvolvimento muito grande. A física é algo muito abrangente, com diversas áreas muito bem definidas e específicas, seja trabalhar na parte de economia, seja trabalhar na área de ensino, seja trabalhar na área de pesquisa muito bem específica. Qualquer que for o problema, o físico tem condição lógica de pensar a respeito e resolver esse problema. Hoje, a gente tem físicos atuando em diretorias de empresas de álcool e petróleo, por exemplo. A gente tem vários físicos trabalhando em bancos, desenvolvendo modelos estatísticos para segurança, desenvolvimento de material para risco, análise de riscos para empréstimos e coisas assim. O curso de licenciatura em física, ele é voltado para a formação docente. Então, o professor de física que vai atuar a nível de ensino médio. Ele pode evoluir para um mestrado e um doutorado, posteriormente, e atuar diretamente dentro das universidades. Na última avaliação do MEC, a gente figurou como um dos cursos mais bem pontuados pelos avaliadores, e a gente considera isso uma coisa, enfim, muito positiva. Mesmo o curso de física aqui da UFSCar sendo algo de licenciatura, ele dá outras diversas oportunidades para você seguir, sem dúvida alguma, carreira acadêmica, dando uma boa base matemática, uma boa base física. E, claro, sem dúvida alguma, trabalhando com a área de humanas, para que você consiga trabalhar muito bem em sala de aula e nas escolas, como professor e tudo mais. Nós, aqui na UFSCar, a gente tem a oportunidade de visitar algumas escolas que têm convênio com a universidade, através de alguns programas, e ter contato na sala de aula, junto com o trabalho de outros professores também da área de física. Nós incentivamos os nossos alunos a desenvolverem o estágio obrigatório na rede pública, porque entendemos que é importante trabalhar para essa formação do professor que melhore a qualidade do ensino público no país. Nós temos as bolsas específicas para o ensino, que são PIBID, e agora a UFSCar também terá a residência pedagógica, e também nós temos as bolsas de iniciação científica, tanto para ensino quanto para pesquisa em física. Então, há um foco muito específico para a formação do professor de física, e aí tentando garantir, por exemplo, ou pelo menos problematizar lacunas que a gente reconhece do ensino de física no ensino médio, e a gente tenta trazer essa problemática para o nosso projeto pedagógico. O mercado de trabalho é algo muito abrangente, dando uma liberdade muito grande para o aluno formado em física, ou graduado em física pelo UFSCar Sorocaba em licenciatura. Para o professor, o mercado de trabalho é amplo. Não há problema algum. Todos os nossos alunos são extremamente requisitados, e inclusive começam a trabalhar antes mesmo de estarem formados. Existe uma carência muito grande de professores de física, então todos os que se formam aqui estão empregados. O perfil do aluno vem mudando nos últimos anos, e nós estamos percebendo que cada vez mais é um aluno realmente interessado em ser professor. O que eu mais gosto, pensando aqui no campus Sorocaba, é a proximidade que alguns professores permitem que a gente tenha. A gente consegue ter uma vivência muito aproximada de alguns deles, o que garante que a gente consiga ter uma maior visibilidade, e até de trabalho, como seria de fato ser um pesquisador. O que eu realmente gosto no curso, o que eu sempre gostei, é ele te dar um novo viés de mundo, um outro olhar para o mundo te conquistando. Isso que a física me conquistou desde o primeiro colegial do ensino médio. E aí E aí E aí E aí